Filipe, queria te fazer uma pergunta. Quer me responder? Vou. Por que você casou comigo, hein? Ah, porque eu sou engraçado. Hã? Não é, mãe. Eu sou engraçado. Porque eu sou engraçado, porque eu era bonito, sexy, inteligente. Estou falando que eu sou engraçado, palhaçado, sou palhaço. Eu sou engraçado, você faz o i. Magui. Ninguém tem paciência comigo. Música 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 Música